Mais uma segunda que o Kassab deixa de recolher lixo reciclável. Tá tudo aqui jogado na rua. Vamos dar uma olhada ali. Todo lixo acumulado, não recolhido. Lá também, falha da loga. Isso aí. Coleta seletiva em São Paulo é uma porcaria. Não funciona, sempre falha. Kassab. Incompetência. O governo da Prefeitura de São Paulo.